Eu posso lhe acompanhar como o povo está sabendo Seu verso tem mil buracos, sou eu que boto o remédio Você tem muita farofa, mas a carne eu não tô vendo Eu comecei aprendendo e agora eu lhe dou lição Sua coroa enferruja e o seu trono vai ao chão E cantador sempre se treme quando cai na minha mão Você pensa que o pulmão faz a gente triunfar Não é só a voz da Guedla grite um pouco devagar Burro quanto mais coiceiro, mais eu gosto de morar Então pode chutear que eu vou galopando atrás O que eu digo ninguém diz, o que eu faço ninguém faz Você pensou que eu sou fraco, tá enganado demais Eu vou hoje correr atrás que é pra não sofrer estafa Onde o povo não entende você parte pro abafo E hoje vai tentar dançando na boquinha da garrafa Você pensa que o abafo está meio esmorecido Não é rico você puxar e depois passa o comprimido E se insistir só melhora com tapa no pé do rio Entra um menino atrevido como esse tem a fole Ele canta se esgoelando que é pra tapia a prole O microfone nos mexe e daqui a pouco ele gole Você pensa que me gole, porém caiu no meu drama Eu vou queimar sua mata e envenenar sua rama Quem senta perto de onça ou canta hoje perde a fama Mas se for medir a fama na sua perde pra minha Sou galo mais conhecido e mais respeitado na rinha E a faca é tão amolada que corta até a Bahia Eu sou um galo de rinha e o meu trabalho promovo Você me falou que é galo, mas nunca engana o meu povo Parece galinha, choca e com frango abontando Você só me engana um pouco e faz da sala estremecer Mas história como a minha está difícil fazer Tem muitos sacos de frago que você tem de comer Você precisa entender que o pódio agora é meu Que o seu tempo já passou e sua era se venceu Você comeu muitos livros, mas acho que se esqueceu Quando eu canto ao lado seu, não sei qual é minha jornada Coloco lá nos ouvidos que eu não gosto de zoar E quando se tira o barulho e se apurreito quase Tudo que eu vejo não é sorrares Não engula o microfone, faz-te um pouquinho pra trás Que isso faz bem a malucos, mas a Caetano não faz Eu em todos os musicais, todo um verso e na toalha Não se importe com o meu grito, mostre a bagagem pesada Você tá incomodado e no final não me ensina Uma cantiga pesada e é porque a plateia adora Não é um cabra se esguelando, botando os buchos pra fora Que todo jumento ri e eu rasgo em dentes de sol Só pra se zober a hora que o homem é grande desceu Sua estrela se apagou e seu caminho se perdeu Nem tem a voz como a minha e nem repete como eu Esse ego ponta o seu e quer ganhar na latomia Tá dizendo o que eu disse, mas quem é fã desconfia É que pessoas de juízo vão ver essa categoria Eu tenho diplomacia contra o seu superior Você não tem o meu porte, o meu nível, o meu valor E foi, não foi, rasgo um sapato no rabo do cantador O menino gritador, dando uma de esperto Está pensando que eu corro, está pensando que eu me aperto E com essas roupas todas não tem mais raposo E com essa roupa, eu não tenho certeza E com essa roupa, eu não tenho certeza E com essa roupa, eu não tenho certeza E com essa roupa, eu não tenho certeza